As penas lamentáveis marcaram a primeira manga da divisão 1, como protagonista o piloto local José Arruda. Imediatamente após a partida, o piloto de Vila Franca do Campo, ao volante do Peugeot 205 GTI Branco, na tentativa de forçar a passagem a Sérgio Silva no Peugeot 205 GTI Azul, embate no carro deste, fazendo o roubo do piar. O pior viria de seguida. Sem nada que tal justificasse, Arruda dirige-se ao carro do seu adversário e, em jeito de artes marciais, atira-se contra o parabrisas dianteiro, partindo-o e ferindo ligeiramente Sérgio Silva. Não satisfeito com o ato praticado, José Arruda tenta a agressão física a Silva, valendo a intervenção dos presentes para impedir a concretização dos intentos. Este foi um triste episódio presenciado por largas dezenas de espectadores que mancham uma realização de caráter não oficial, é certo, mas que poderia ter lugar na oferta da animação para todos os amantes dos desportos motorizados. Caberá aos organizadores a adopção de medidas que possam manter o interesse destas iniciativas, evitando que se transformem em verdadeiras arenas medievais. Nós neste momento...